Olá a todas as professoras e professores da rede estadual, quero reafirmar nossa paralisação amanhã, terça dia 4, quarta dia 5 e quinta dia 6, o sindicato não foi notificado, portanto a informação que a imprensa está divulgando é informação a partir de matéria produzida pelo governo do estado, não há qualquer posicionamento judiciário ainda em relação à nossa paralisação, portanto vamos continuar firme com esse processo de desinformação que o governo insiste em querer manter para desmobilizar a nossa paralisação, vamos construir uma grande luta amanhã a partir das 8 horas em frente à Secretaria de Estado de Educação para cobrar do secretário de Educação Jéssimo Sobral resposta efetiva à nossa pauta, se o governo não quer ver os professores paralisados, precisa da resposta concreta à pauta e valorizar efetivamente os professores, não dá para gastar milhões com festa e não dá nenhum tipo de valorização aos educadores e educadoras do Sérgio. Vamos à luta!